Oi gente, eu sou a Isabel Aliette, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Estamos naquela época queridinha de muitas que trabalham com papelaria personalizada, que é a Páscoa. Eu vou até mostrar um vídeo aqui rapidinho de alguns itens que nós estamos produzindo. Haverá outros, porém eu mostro mais pra frente. Então aproveita, se você já não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, que aqui sempre tem arquivo gratuito pra vocês. E vire membro deste canalzito. Ao virar membro desse canal eu te coloco lá no grupo do WhatsApp de acordo com a categoria que você escolha, porque nós temos três categorias. O link está na descrição, lá eu explico direitinho o que compõe cada categoria. E aí você vai receber o seu arquivo com comodidade, fotos pra divulgação, lista de fornecedores, valor de custo, de produção, fontes utilizadas, enfim, várias informações pra utilizar, pra você utilizar aí na sua rede social e vender muito. Bora pro vídeo. Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos montar a nossa caixinha de Kinder Ovo. Ela é uma gracinha. A versão gratuita com molde não editável tá na descrição pra vocês poderem baixar. Ela tem umas particularidades aqui pra montar, eu vou mostrar direitinho pra vocês aqui como que faz. Esse molde inteiro aqui, todas essas pecinhas cabem apenas em uma página, com exceção da foto que eu fiz em um outro tipo de papel, não é o mesmo que eu fiz aqui. Todos os materiais que eu utilizei eu deixo na descrição, a versão menina é gratuita, a versão pro menino, quem quiser, também tá na descrição, só ir lá na nossa lojinha, preço baratinho. Então vamos aí fazer a nossa caixinha. Primeira coisa aqui, não esquece, linhas retas você corta, linhas retas e contínuas, né? Você corta e linhas pontilhadas você vinca. Aqui eu já coloquei umas fitas de dupla face, eu vou explicar pra vocês porque que eu gosto de fazer assim. Porque na verdade, já vou até falar, eu gosto desse acabamento aqui, ó. Que dá esse efeito aqui que a foto está pra dentro. Mas se você quiser colar diretamente a imagem aqui assim, reto, né? Em cima, não tem problema não. Eu gosto de dar essa camadinha porque a foto fica pra dentro assim, eu acho bem bacana. Então aí a gente vai aqui marcar bem o nosso molde. São vários pedacinhos, então tem que fazer direitinho pra não errar. Primeiro a gente vai vincar tudo e aí a gente monta. Essa parte aqui é a única que eu vinco pra frente, tá? Assim. Todas as outras são pra dentro. Então, vamos lá. Já vou começar aqui por essa parte aqui que é a alcinha. A gente vai unir uma a outra. E agora eu vou pegar aqui a parte do telhado e eu vou enfiar aqui, ó. Tá vendo? Ela vai ficar assim. E eu vou colar aqui, ó. Essa parte aqui de cima que eu vou aplicar a cola, tá? Agora a gente vem pra essa parte aqui da estrutura. Eu tenho aqui dois lados, tá vendo? Eles não são idênticos, eles são semelhantes. Tem um que é um pouquinho maior e tem um que é um pouquinho menor. E aí, a gente vai colar aqui, ó. No lado certo da casinha, tá? Você vê a casinha assim em pé e aí você cola assim, ó. Pronto. Ela fica assim, eu já colo a outra aqui desse lado também. Aqui, ó. Antes de fechar aqui, eu já vou colocar a foto. Aí, eu venho com a foto aqui, ó. A gente vai olhar mais ou menos aqui certinho. Aí, a gente pressiona aqui. Aí, agora a gente cola já essa parte aqui, ó. Também vê o lado certo. Assim, ó. Aí, eu colo este lado e depois o outro. Agora, a gente vai pra parte do telhado. Primeiro, a gente cola somente um lado, tá? Pra posicionar certinho, a gente aplica a cola aqui, ó. Essa parte aqui bem junto ao meio e um pouquinho pra frente e um pouquinho pra trás. Vendo, ó. Tem que sobrar um pouquinho desse lado, um pouquinho desse. E ela tem que tá batendo aqui no meio. Senão, vai ficar torta a nossa casinha. Vem até aqui com o dedo, ó. Pra ajudar a colar. E agora, a gente repete o processo aqui desse lado. Já é mais fácil, porque a gente já colou um dos lados. Olha que gracinha a nossa caixinha. Agora, tem a parte do suporte. Aí, a gente já pega o ovo aqui. A gente já coloca ele aqui, ó. Ele depois, ele fica certinho, ó. Tá? Não tem problema, não. Você coloca ele aqui. E aí, você vem com essa parte aqui, ó. Coloca pra dentro. Quando a gente virar a casinha, a gente consegue posicionar ele direitinho. Por causa dessa parte aqui, a gente sempre consegue ajustar ele. E a gente vem aqui. Já encaixa o bercinho aqui pra dentro. E aí, a gente fecha. Essa parte que tem aqui, ó. Essas laterais aqui. Elas auxiliam pra que o bercinho não caia, tá? Como o ovinho, ele é bem leve, então é tranquilo. Então, ele aguenta bem o peso. Aí, aqui, ele fica bem certinho. Só que como eu tô tendo que deitar pra mostrar pra vocês, ele fica um pouco tortinho. Mas aí, é só arrumar aqui. E na hora que eu posiciono ele aqui, ele fica certinho. E aqui, a gente vai terminar o nosso acabamento. Colocar aqui a coelhinha aqui na frente. E vou colocar essa parte aqui. Só cuidado pra não colocar ela pra baixo. Coloca aqui, porque senão vai atrapalhar no momento que ela for ficar em pé, tá? Então, você sempre coloca a coelhinha aqui rente. O ovinho aqui rente a base, tá? Então, gente, é isso. Olha que gracinha que ficou essas caixinhas. A versão menina gratuita pra vocês baixarem com molde não editável. E quem quiser a versão menina ou até mesmo a de menina pra utilizar pra máquina de corte, os links estão na descrição. É só acessar aí a nossa lojinha e faça suas compras. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like, seu comentário. Vejo vocês no próximo. Tchau!